Finalizando o vídeo, pegamos nada, meus amigos é o seguinte, vamos finalizar o vídeo aqui e por hoje aqui já chega, chegamos aqui cedo, mas já vai dar quase 6 horas, já está ficando escuro, aí já sabe que se é lá ruim, não presta para filmar o tempo já escuro, estamos finalizando aqui, a gente está pegando os bichos aqui com salsicha, os peixes estão pulando, corre em cima da gente, mas não é para isso, é complicado, meus amiguinhos, fortalecendo aí, mais uma vez aí, vocês deixam o like aí no vídeo, compartilhem o vídeo aí, pipoca o dedo galera, viu, se inscreva aí no canal, compartilha aí com os amigos, com os irmãos, com o tio, com a mãe, com a vó, com todo mundo, compartilha aí galera, para ajudar a gente aí a desenvolver mais um pouco esse canal, a gente conta com cada um de vocês e fica aí a mais um vídeo aí, mais um conteúdo aí, não foi muito legal porque a gente não pegou nada, mas eu faço igual o meu amigo Tony, mas está valendo, ai ai ai, as pernas tudo doendo, viu, está aí, já está se ajeitando, rapaz, com dessa hora eu quero ir me dar logo, gente, fica com Deus aí, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, e o próximo vídeo venha a ser melhor do que esse daqui, Fui galera, tchau, 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 é né, olha aqui só, Pois é pessoal, estamos aqui ó, continuando aqui a pescaria, os peixes estão só beliscando, mas não puxam, os covardes, começaram a pular, os peixes começaram a pular, Ali, aqui nesse lorenção aqui, tem uns dois pirarucu, grande, era três, aí pegaram um, aí ficou dois, esses bichos são bonitos viu, Mas esses, esse, essas linhas aqui nossa aqui, esses anzol aqui, não aguenta um bicho desse não, pegaram não, Se ele chegar a visgar num anzol desse aqui, já era um anzol, O sol já tá se pondo, e nós estamos aqui, ainda não tomando café ó, tomando café, conversando, Comendo peta e comendo farinha, tomando cafézinho aqui, A comida, vamos comendo o seu café, mas olha aí, no café não, a farinha, olha aí, Tá bom com a chora, que até a comida, vamos comendo, e o som? Pois é galera, ali tá o som ali, o som tá, não sei se vai complicar o vídeo, Nesse final de semana aí, eu vou ver aí, se dá pra gente dar uma saída aí, Pra vir em outro lugar aí, pra gente fazer uns testes aí, uns açudes aí na beirada dos matos aí, Junto com essa mulher aqui ó, linda, maravilhosa, Josi, É a Ziane, não, Josi, brincadeira gente, é o Josi viu, E o forró que lá tá arrochado menino, Bonito né Márcio, essa mata escura pra dentro essa hora, Mata virgem, essa mata aqui todinha é uma mata virgem aqui pra dentro aqui galera, Toda mata virgem aqui, aqui tem tudo, aqui tem sucuri, tem, 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 Tem muita capivara, capivara, tem, tem viado, Ó Márcio, mostra aqui as férias das capivaras vêm pra cá ó, É aqui tem todo tipo de bicho aqui nesse mata aqui, só não tem onça, Até onde eu sei, só não tem onça, Pois é galera, vamos, vamos dar uma pausa aqui, Já são cinco e trinta e quatro, na hora que der cinco e quarenta, Cinco e cinquenta, que tiver finalizando aqui o sol aqui, Que tiver praticamente já se pondo, A gente finaliza o vídeo aqui, né, Porque não adianta firmar no escuro né não galera, Não adianta firmar no escuro, Aqui como já está secando, Só vem esse tipo de sujeira aí ó, Ó, Tem muita sujeira, Agora ele dá uma paradinha aqui pra, Comer com uma farofinha, mostra aí mais a farofinha, E um cafezinho com leite, Eu tô comendo aqui a peitinha né, Vamos passar aqui pra farinha, É, É uma farofinha de carne, Tá bonita, Farinha com carne de gado frita, E um cafezinho com leite, Os pescadores lá, Na canoa, E um cafezinho, Põe um pão, Põe um zóio assim, Porque esse aqui quebrou né, Põe um zóio assim, E aí, Tá boa farofa? Tá? Tá boa, Ai formiga, Tem um problema de refluxo, Aí pra comer essa farinha aqui, Depois eu tô engofando, Tô, tô, Ah formiga, Tá acabando com meus dedos, Com, Com gastura, Eu como esse aqui de teimoso, Como o tempo já tá, Começando a escurecer, Escurecer não, Já tá começando a fechar o tempo, A gente chegou aqui, Quatro e, Tem umas quebradas, Até agora, A gente não conseguiu nada não, Agora não conseguiu pescar nada não, Mas enquanto a gente não tá pescando, Nós estamos comendo, Fazer o que? Fazer o que né? Não comer, Se não pescar, Vamos sair daqui, Pelo menos de bucho cheio, É, Eu não vou sair muito de bucho cheio não, Porque essas petas aqui né, Desmancha, Fica só um pouquinho, Agora a farinha, Vai encher um bocado, Caffeuinho, Rapaz, Entra, Gente, Vocês estão ouvindo aí, Se eu comendo pepa, ó, Se inscreve no canal, Deixa o like, Ajuda aí, A gente aí, A desenvolver mais um pouco aí, Para que a gente possa, Ter mais ânimo, Para fazer conteúdo, Não é não? Com certeza né, Se inscrever no canal, Não é fácil, Criar conteúdo assim, É não, Muito difícil, Complicado hein, Porque, Tem muita gente que faz conteúdo aí, E, Não vai para frente não, A pessoa faz de tudo, Gasta dinheiro, Viaja, Faz de tudo, Cria vídeo, E as vezes o youtube, Não, Não recomendo, Os vídeos da pessoa, Não, A pessoa fica só gastando, Aí é assim, Me solçam ali, Dá uma pausa aqui, Vou parar aqui, Daqui a pouco a gente volta, Aí pessoal, Pegamos um aqui ó, Já, Já são seis, Seis e meia, Seis e meia, Escuro, Já está escuro, Ó, A gente deu uma paradinha aqui, Aí, Pegou isso aí, A gente deu uma paradinha aqui, Para ver se pegava né, Ele saiu daquele lugar lá, E vem, Pegamos um aqui, Viu, Ainda bem que deu um hoje aí, Pelo menos um, Ah, Vamos finalizar aqui, O vídeo agora aqui ó, Até o próximo vídeo, E aí pessoal, Estamos aqui mais uma vez, Aqui fazendo a pescaria, Aqui no Lourenção, Eu aqui, Minha, Esposa aqui, Já está, Com anzol aqui, Já pegando um ali, Está beliscando, Não sabe se vai pegar né, Chegamos agora, Aqui no Lourenção, Aqui vamos, Fazer uns testes, Hoje aqui de novo, Aqui para ver, Se a gente vai conseguir, Pegar alguma coisa, Já são, Deixa eu ver, Que hora é essa aqui, Já são quatro e quarenta e oito, Quarenta e quarenta e da tarde, Olha só tem, Dois pescadores ali, Um do outro lado ali, E um na canoa, Quero, Quero, Aqui pedir o apoio de vocês aí, Para se inscrever no canal, Deixar o seu like aí, Apoiar aí, O nosso trabalho, Quero deixar o meu alô aí, Os nossos amigos aí, Que faz parte aí do canal, Nosso amigo Tony, E o nosso amigo Deuzani, E os outros aí, Que estão, Nos ajudando, Certo? Mostrar essa paisagem aqui, Bacana aqui ó, Aqui no começo do inverno, No período do inverno aqui, Essa água, Ela chega aqui, Mais ou menos, Chegando nesse pau aqui, Olha o tanto que já secou aqui, O período do verão aqui, O período do verão aqui é bruto, Aqui, Açude seca rápido mais, Tá certo galerinha, Eu vou dar uma parada aqui, Se ela conseguir pegar ali alguma coisa, A gente retorna, Olha, Deixa fisgar, Deixa fisgar, Não puxa não, Olha galera, Vamos aqui agora, A mulher tá querendo comer torrada, Torradinha, Tá querendo comer uma petazinha aqui ó, Pescar, E ao mesmo tempo, Merendar, Comer alguma coisinha, Valeu meus amigos, Me dá pertinho, Até mais,